E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra falar de uma dúvida que várias e várias pessoas sempre deixam mensagem aqui no YouTube, tá bom? E hoje eu tô aqui pra tirar essa dúvida pra vocês, mas antes disso já não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like ou dislike pra ajudar a gente cada vez mais a crescer. Vamos deixar de blá 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 e vamos tirar essa dúvida, né? Agora... Muita gente me pergunta, Márcio, quanto um técnico deve ganhar na assistência técnica? Tenho certeza que você tem essa dúvida, você que tem assistência, que já contratou ou não contratou ainda, não sabe quanto deve pagar um técnico, né? Gente, não existe certo ou errado, é apenas a minha opinião, certo? O que eu vou falar aqui pra vocês. E o que eu vivo na prática também, tá bom? Vou dar um exemplo de quanto eu pago o meu técnico e eu vou dar um exemplo de quanto você deve pagar, porque são... Tipo assim, a minha situação é um pouco diferente da sua. Deixa eu explicar um pouco de como começou a minha assistência técnica. Antes de tudo, quero falar pra vocês que eu não sou técnico, mas eu tenho teoria. Então eu sei muito bem como é que funciona a parte prática do negócio, certo? Quando eu coloquei a minha loja de acessórios, eu não pensava em colocar assistência. Eu não sei se o seu pensamento também era esse, mas o que acontece? Eu percebi que na minha cidade existia um espaço pra mim entrar. Por quê? Porque eu via muitas reclamações, pessoal. Muitas reclamações, muitas reclamações mesmo. O que acontece? Eu tinha um amigo meu que ele trabalhava em outra empresa. Ele era técnico de outra empresa. E na época, esse meu amigo, ele ganhava 3 mil reais por mês nessa outra empresa. Tá bom? O que acontece? Ele chegou pra mim, eu já tinha loja e ele fez uma proposta. Márcio, vamos colocar uma assistência técnica? E eu falei, cara, eu tenho receio. Gente, eu tinha medo. Mas eu vou fazer uma proposta pra você. Venda seu carro. Eu pedi pra ele vender o carro dele, certo? Vamos investir na assistência. E com o lucro, eu vou pagar o seu salário e vou pagar o seu carro. Por que que eu fiz isso? Porque eu queria realmente saber se ele tava disposto, entendeu? Tipo, eu não ia investir em assistência com o risco de não dar certo e eu ficar no prejuízo total. Então, assim começou a minha assistência técnica. A gente vendeu o carro dele por 12 mil. Eu peguei mais 5 mil do meu dinheiro e comecei com 17 mil reais. O nosso intuito era fazer com que a gente faturasse 15 mil reais por mês, em média. Na época, era só eu e ele. Então, pra mim, se eu faturasse 15 mil, vocês sabem que o lucro de assistência é em torno de 55% a 60%. A gente ia tá lucrando aí 15 mil, 8 mil reais, 8 mil e 500. A gente não trabalha com placa, certo, pessoal? Só troca de componentes, remoção de conta Google. E só isso mesmo, basicamente isso. Tá bom? O que acontece? Começou a assistência, eu e ele. E eu defini o quê? O salário dele. Cara, o seu salário vai ser 35% do lucro. Definir assim o salário dele. 35% do lucro e 35% de prejuízo. Então, por exemplo, acontece da gente colocar uma tela de 200 reais que o lucro foi 100. Então, 35 reais era dele, 65 era meu. Mas se, por exemplo, essa tela retornasse, o lucro já zerava. Então, ali ele já não teve lucro. E também, nem eu. Empatamos os dois. Entendeu o negócio? Pra ser justo. E pra fazer com que ele desenvolvesse a arte de não errar também, certo? O tempo foi se passando, foi se passando. O que acontece? Hoje, a nossa assistência fatura, em média, 70 mil reais por mês. Que dá um lucro em torno de 40 mil. Resumindo. Com os prejuízos que a gente tem por mês, em média, o meu técnico tá ganhando 10 mil reais por mês. De 10 a 12 mil reais por mês. É isso que ele tá ganhando, certo, pessoal? Mas, mas não é muito? É altíssimo o valor desse salário. Mas, preste atenção. Se eu não tenho um técnico capacitado dentro do meu negócio, eu não tenho é nada. Porque vocês sabem o quanto é difícil ter um técnico. Porque a maioria simplesmente coloca o negócio pra si. O meu, eu tenho certeza que ele não pensa em sair, certo? Até porque ele tá ganhando um salário muito bom. Entendeu? Então, eu tenho certeza que ele não pensa em sair. Gente, quando eu falo que é os custos, mas também não é só os custos de um prejuízo, não. Um exemplo. Insira, eu no meu caso, insira uma parte do aluguel da sua loja. Se você contratar mais algum funcionário, um ajudante, insira 35% desse valor. Eu, depende muito do combinado, gente. O combinado é essencial. Então, eu tiro todas as despesas, certo? E simplesmente pago os 35%. Dá nessa faixa de 10 a 12 mil reais pra ele. Tá bom? Qual o cenário ideal pra você, se você não quiser pagar esses 35%? Eu fiz aqui umas contas. O ideal pra você pagar um técnico, pra você prender ele dentro da sua loja, Seria aí, em torno de 25% de lucro. E 25% do prejuízo. Nesse caso, só lucro e prejuízo, pessoal. Lucro e prejuízo. O que acontece? Imagina aí, que você é o dono da loja, E você contrata esse técnico pra fazer o serviço. Vamos supor que a sua assistência fature 50 mil reais. Certo? 50 mil, vai dar um lucro aí de mais ou menos 30 mil reais na assistência. Certo? Tirou as despesas, tirou juros de maquineta de cartão, Tirou os prejuízos. Vai sobrar... Os 25% de 30 mil, vai dar 7.500, certo? E tirando as despesas, vai sobrar mais ou menos aí uns 6 mil reais pro cara. Você pode até achar muito, eu não acho. Mas o cara tá te dando um faturamento de 50 mil. Tem que enxergar isso. Então, eu acho que o cenário ideal, 25% do lucro, tirando também o prejuízo. Certo? Você faz com que o cara trabalhe melhor, Que ele queira cada vez menos, Que a sua assistência tenha menos prejuízo, E que simplesmente ele tá ganhando por produção. O meu técnico, por exemplo, ele não tem fixo. É o salário, 35% do lucro. Eu decidi isso desde o começo. 35% do lucro. Como eu falei, no meu caso, é diferente. Por quê? Porque a gente tem filiais. E o que acontece? O meu técnico, tá formando outros técnicos dentro da minha loja. E o que é que a gente tá fazendo? A gente tá pegando essas pessoas, e tá metendo pras filiais. Aí no caso das filiais, eu já tô com outra negociação com esses técnicos. E tipo, das filiais, esse meu técnico, ele não ganha nada. Então hoje na minha loja, eu tô com uma pessoa, Que me dá um faturamento de 70, 80 mil reais por mês. Certo? Que tá formando outros técnicos pras minhas filiais, Porque sem isso seria impossível pegar outros técnicos no mercado. Porque é muito difícil ter técnico no mercado. E simplesmente, o que é que eu penso no futuro? Daqui no futuro eu vou ter 10 lojas, Com 10 técnicos em cada loja, Formado dentro da minha matriz. Negócio da China. Porque todas as pessoas já vão começar o negócio, Sabendo a cultura da minha loja. Então hoje eu tô aqui justamente pra isso, Pra tirar essa sua dúvida. Espero ter ajudado. Então não tem segredo. Defina 25%, faz a proposta. Eu tenho certeza que se o cara for um cara Que mente aberta, que gosta de desafios, Ele vai aceitar. Agora se você chegar pro seu técnico, Querer pagar 2 mil, Não cara, tu vai ganhar 3 mil reais por mês. Gente, se o cara for bom, ele não vai aceitar. Dificilmente alguém aceita. Entendeu? Dificilmente. Porque 3 mil fixo, Então o cara vai te dar 50 mil de faturamento, 100 mil vai ganhar 3 mil fixo. Não dá gente. É técnico. Entendeu? Só pra vocês terem noção, O meu técnico agora, Ele tá em férias, E ele foi pra Dubai. O cara foi pra Dubai. Entendeu? Então enquanto eu tô aqui gravando esse vídeo pra vocês. Tá bom pessoal? Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, Deixa a mensagem aí nos comentários, Que a gente vai responder pra vocês. Sobre essa conta, Muito fácil. Imagina que você, Vamos pensar no pequeno, né? Imagina aí que tu tem, 20 mil de faturamento inicial. Gente, Quando a gente começou, O nosso primeiro faturamento foi 15 mil reais. Certo pessoal? Então o salário dele é muito baixo. 15 mil, 10%, 3, 3, Deu mais ou menos 3 mil reais. O primeiro salário dele. Foi o salário mais baixo que ele ganhou na minha loja. 3 mil reais. Então vamos supor que você aí, Fature 20 mil de assistência. Vai dar mais ou menos 12 mil, 11 mil, Vamos dizer mais, 12 mil, 12 mil. 12 mil de, De, De lucro. Vamos tirar os prejuízos, Vai sobrar 10 mil. 25% O seu técnico vai ganhar 2 mil e 500 reais. Tenho certeza que, Tipo assim, Qualquer assistência hoje está faturando 20 mil reais. Entendeu? Então o inicial pro cara é esse. Imagina que se esse cara souber que se ele fazer 50 mil, Ele vai ganhar O dobro. O triplo. Entendeu? Então gente, Vocês tem que pensar fora da caixa. Não adianta querer pagar pouco técnico, Porque ninguém vai aceitar. E é por isso que eu vejo que a maioria das assistências, Simplesmente Só depende do dono. Por quê? Porque os caras querem pagar pouco, Não querem contratar e acham que não tem técnico no mercado. Tem técnico, Mas tem que pagar bem. Tem que pagar muito bem. Entendeu? E claro gente, Não é só eu e o técnico. Existem pessoas por fora. Existe um atendimento de qualidade que a gente tem. Existe um marketing muito forte em cima disso. Existe aprendiz. Então isso só é possível com o conjunto também. Porque se você botar um técnico Dentro da sua assistência, Ei cara, Faça aqui o serviço. Não tiver nada disso, Pode desistir. Tu não vai faturar nada. Pode desistir. Tu não vai faturar nada. Então fica aí a dica. Espero que tenha gostado. Tá bom? Siga o nosso Instagram também. Se inscreve no canal. Deixe seu comentário. Deixe o seu like. Seu dislike. Estamos aqui para ajudar cada vez mais vocês a crescerem.